Então olha o que eu tenho aqui hoje Estamos aqui com Um setup aqui Compacto, só com drives, tá bem? Só com drives Eu tenho aqui um Um fuzz, da esquerda pra direita Eu tenho aqui um fuzz, que é um Planeswalker, eu tenho aqui um Distortion, que é o Uzi Eu tenho depois aqui um Overdrive Que é o Tauren, eu tenho aqui um Clean Boost, que é um Wip Booster Ok? Então é isso que nós temos aqui Então esse som clean que você está ouvindo Vem Desse Tauren com esse Ip Booster Ok? Então veja aqui O que eu fiz aqui? Eu fiz essa Eu vou chamar de técnica, né? Essa manha Essa marotagem aqui, que é o que Eu chamo de falso clean Que é o que? Você usar um pedal De drive, de baixo ganho Pra Parecer que a sua guitarra ainda está com som limpo Mas Essa guitarra está suja, né? Por quê? Porque tem um Overdrive ligado Esse Overdrive está ligado com um ganho bem baixinho Ok? Pra dar o quê? Só pra dar um colorido pro som Então olha aqui a diferença do som dessa guitarra Sem O Com o drive, né? Com o falso clean, que é isso aqui Vamos desligar aqui Vamos desligar aqui esse Overdrive Seria o clean mesmo, né? Um clean mesmo Percebe? O som dessa guitarra é isso aqui, cara É um som meio opacão, né? Essa guitarra é Uma semi-hollow Tem esses captadores Lipstick Que são single coils com características Um pouco diferentes, né? Eles tem aqui a O fio Enrolado Em volta do imã Ok? Então isso dá uma característica aqui De um som mais magrinho, né? Um som mais estaladinho Que é Diferente do single coil De uma Stratocaster, né? Que é diferente do single coil De uma Telecaster, né? Então assim O som é assim Abafadinho, né? Então o que acontece? Se eu estivesse tocando Com o amplificador valvulado Eu ia tentar chegar A esse amplificador valvulado Num ponto ali De início de saturação dele Né? Chegar ali no Colando no Headroom do amplificador Pra eu ter um som Com uma sujeirinha Ok? Uma sujeirinha Pra eu chegar aqui Com um som de drive Como alguém falou aqui, ó É... Quem falou aqui Esse comentário Vou botar aqui na tela Um clean cremoso Aqui o Guido, ó Pra ficar com... Isso, pra fazer esse clean Ficar mais cremoso, cara Boa! Boa, tá? Eu gosto de falar assim Um clean cremoso Um clean crocante Eu gosto de usar também, tá? Então olha aqui, ó Um clean secão Um clean mais cremoso Ok? Então a primeira coisa Que eu falo hoje é isso Atente-se a isso, tá? A usar Aprender a usar Drives de baixo ganho Tá? É um drive que não tá ali Como protagonista Assim, mas Ele... Pô, traz um... Um calor ali Pra sua guitarra Deixa sua guitarra Mais brilhante Mais dinâmica Ele colore o som da guitarra Mais do que satura, né? Então essa ligação Como ela está aqui Veja Olha aqui O pedal tá com O ganho no zero Tá colado aqui no zero, ó O ganho dele Usando só o volume E o tone Então eu tô trabalhando Mais com o tone aqui, ó Da guitarra Pra dar esse... É colorir o som Se eu quiser mais opaco, né? Eu volto o tone Se eu quiser mais brilho Eu abro o tone Certo? É isso aí